E aí, rapaziada, firmiza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando novamente como fazer carros modeds, colocando rodas de F1 ou colocando roda BNs. É, galera, muita gente tem me pedido, pois o motivo é tantos veículos que a Rockstar colocou pra gente aí, né, nessa nova DLC, e muita gente querendo fazer carros modeds. Mas, apesar que existe um método pra fazer isso, através do Save Wizard, pra quem tem o Save Wizard, né, galera? Mas nem todo mundo tem acesso ao programa. Então, o outro método que, às vezes, pode ser viável, tá, galera? Tem os prós e os contras, mas dá pra fazer também. Depois de algumas tentativas, ok? É com dois consoles ou com a ajuda de um amigo muito fiel. E antes de mais nada, tá, galera? Já vai se inscrevendo, clicando no link abaixo do vídeo aí, né, do nosso Discord, que tá bombando. Venha se juntar à nossa comunidade, né? Faça novas amizades, novos amigos. Tem salas pra PS4, PS5, Xbox One, PC, tá? Venha se divertir com a gente, porque é muito bacana e muito top, ok? Continuando aqui, galera, então, o detalhe é este, tá? É um único método, galera, não tem outro, tá? Infelizmente, tem um método, mas na gringa está off e o cara não vai soltar o método. Olha só, a gente vai necessitar de ter o NetCut, porque não dá pra fazer com o mesmo esquema que a gente faz o DMO, abaixando o MTU. Não tem como. Então, prestem atenção. Um dos requisitos é o NetCut. Ter dois consoles, eu sei que é muito difícil de ter, ou então, a ajuda de um amigo fiel. Olha só, a gente vai estar comprando este novo veículo, que é o Vapt Dominator ASP. Na verdade, é o amigo ou o segundo console que vai comprar este veículo. Precisamos ter a grana, ok? Eu sei, galera. Infelizmente, a gente procura todo dia um método, mas está difícil, tá? Então, olha só, vamos lá. O que o amigo tem que fazer ou o segundo console antes de tudo? Bom, antes de você logar na sua conta, ele vai logar primeiro, ok? Vai fazer o login, né? Vai fazer o esquema lá de Franklin e Lamar, até na casa do Franklin. Vai fazer um salvamento no PS4, né? Do amigo lá, ok? E aí sim, ele já estará pronto. Vai chegar aqui no modo história, né? E vai apertar o option GTA Online e vai ficar em cima de entrar. Ou numa sessão de convite, ou então numa sessão solo. Que eu prefiro, tá, galera? Que seja uma sessão solo, porque carrega muito mais rápido. Feito isso, o amigo está aqui. A gente loga na conta novamente. Volta para cá, ok? E aí, olha só. Dentro do nosso caminhão, a gente necessita já, para deixar, né? Melhor dizendo, um veículo moded. Este veículo a gente vai estar perdendo, galera. Exatamente. Se você não quiser perder este veículo mod bacana que você tem, então, primeiro, passe para um amigo ou duplique, porque a gente vai perder este veículo. Eu estou fazendo com o ZR350, mas eu tenho uma cópia dele, então não tem problema, ok? Eu vou perder este, mas eu tenho um outro guardado, tá, galera? Então, façam o mesmo, se você não quiser perder o seu veículo. Estou me direcionando aqui para Los Santos, aqui do centro, que eu prefiro, e vamos deixar antes, em última localização. Vamos pegar este veículo, e vamos entrar dentro da Los Santos, pois agora, vamos fazer algumas modificações. modificações. Quando eu digo que, às vezes, este método não é 100% consistente, galera, porque, às vezes, não dá certo de primeira, você vai perder o dinheiro. Então, sugiro também que faça com carros mais baratos, né, galera? Se você não tiver tanta grana assim, principalmente, para quem ainda não é familiarizado com o método, ok? Então, vamos lá. Estou fazendo algumas mudanças no veículo, não são necessárias todas as mudanças, tá, mas tem que ser feito algumas aqui. Olha só, escapamento, vou colocar o escapamento, né, uma coisinha ou outra, vocês coloquem. Vamos lá. Farol não, capô, tá, o capô, vou colocar um outro capô aqui, vou colocar este aqui, ok? Vamos lá. Buzina também não, interior não, luzes não, estampa não, quem quiser colocar estampa, tudo bem, ok? Veneziana, que é a, né, tipo, uma cortina aqui atrás do veículo. Não, retrovisores, pode colocar, só que eu vou manter aqui a secundária deste veículo, que é uma Secret Gold, e placas, galera? Se você tiver uma placa personalizada, melhor ainda, por quê? Porque a gente tem que alterar a placa para estar pegando a placa Yankton, nem sempre pega, tá, galera, se você não fizer nenhuma modificação nela, ok? Então, eu tenho essa personalizada, eu vou colocar ela aqui, e agora, saias, eu vou colocar uma saia aqui também, no veículo, galera, não eu. Bom, olha só, qualquer uma mesmo, splitter, não vou colocar, vamos lá, spoiler, spoiler sim, eu vou colocar essa aqui com a secundária, ok? adesivos, adesivos também de para-brisa, quem quiser colocar, coloque, suspensão, é obrigatório você fazer uma mudança, e também na transmissão, veja que a minha está completa, então, vou colocar uma a menos, rodas, a única coisa que a gente vai mexer, é no design, a gente vai trocar essas faixas, seja ele carro de F1, com roda F1, ou seja, com roda Benes, é mais confiável fazer com rodas de F1, por exemplo, tá galera, eu acho que pega o mod no veículo, bem mais consistente, vocês vão ver, então, vou colocar esta aqui mesmo, ok? e agora, vamos em pintura, é onde tudo vai acontecer, vou na cor secundária, e vou colocar a cor secundária, do comando, este novo comando aí, que nós criamos, olha que lindo que fica, assim que eu confirmar a compra, eu vou cancelar, bolinha, 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 e ativo o NetCurt, olha só, comprei, bolinha, 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 ativo o NetCurt, e vamos aguardar, assim que a gente ativou o NetCurt, 22 segundos, passou os 22 segundos, eu posso falar com o amigo, ou segundo o console, aí ele já loga rapidamente, entra numa sessão solo, eu sugiro, que carrega muito mais rápido, tá bom? E assim que ele chegar na sessão, tem que ser ligeiro, rápido, abra o telefone, venha na loja que você quiser, comprar o veículo, no meu caso, é aqui na Soutere de San Andréas, vá até o veículo, escolha a cor, e coloque dentro do caminhão, em cima do ZR 350, confirme, espera a bolinha laranja, carregar no canto inferior direito, coloque setinha para baixo, venha no Franklin, vá para as nuvens, e assim que ele estiver nas nuvens, ele me avisa, ok? não pode demorar, tá galera? Assim que ele me avisou, eu já aperto o X, dentro da Los Santos, para a gente estar saindo, saiu aqui fora, triângulo para sair do veículo, e vai dar a bolinha laranja, olha só, contem um, dois, três, quatro segundos, e ative o NETCUT novamente, vamos esperar a bolinha laranja, é, parar de carregar no canto inferior direito, feito, aconteceu para mim ali, agora é só esperar a gente cair, é, porque o tempo para o PS4, é muito limitado, tá galera? Ao contrário aí, para quem é do Xbox One, ok? Feito isso, eu já confirmo tudo, logo, novamente na minha conta aqui, ok? A gente vai tomar o alerta, que a conexão com a PSN foi perdida, confirmamos, e vamos ser mandado, para o modo história. Galera, parece difícil, mas não é, é questão de prática, tá galera? Chegamos aqui, vamos fazer uma sessão de convite, ok galera? Parece difícil, mas com algumas práticas, algumas tentativas, tá galera? Vocês vão conseguir fazer. Dá para fazer com o NETCUT grátis? Dá, mas você vai ter que tentar aí, no mínimo, no máximo, 10 vezes, é o limite, para quem, tem o NETCUT grátis, ok? Chegamos na sessão, abre o menu de interação, vá no centro de operações móvel, e solicite o veículo, que está lá dentro. Se tudo ocorreu bem, tem que chegar, o veículo que a gente acabou de comprar, o Dominator ASP Moded, com aquele Moded, do ZR350, que a gente passou para ele, ok? Então, é galera, o coração até gela, mas aí, BAM! Tá aí galera, insano, o método não é 100% confiável galera, porque pode dar certo, e pode não dar certo, ok? as vezes vai muito do tempo do NETCUT, as vezes a bolinha laranja vai carregar, e você vai tomar o alerta, então tem muitos fatores, que podem dar errado, não é 100% confiável, de se fazer que vai dar certo, uma hora, com certeza, de tanto vocês insistirem, tá galera, vai dar certo, como eu já faço isso há bastante tempo, mas, essa aqui galera, foi a terceira vez, terceira tentativa, tá, não vou mentir para vocês, foi a terceira tentativa, então, eu gastei aí, quase 6 milhões, porque foram três veículos deste, contando com este, que eu gastei, tá, para estar fazendo esse método aqui, ok? Então, se vocês quiserem arriscar, tá aí o método, para quem não conhecia, e para quem conhece também, obviamente, já deva, já deva estar fazendo, para quem não tem, o Save Wizard, tem um método off, de merge, lá na gringa? Tem, mas o seu fundador, que é o Yertside Boy, não vai fazer isso, de lançar ele aí, tá galera, porque é o único método, que ele tem, há mais de um ano, que ele tem esse, método, para ele, está fazendo os carrinhos dele, então, ele vai, ele vai falar, ele vai mostrar, para alguém de confiança, como, outras pessoas, já mostraram lá no Twitter, mas são gente de confiança dele, e ele não vai estragar, o merge dele, né? Se ele não achar um outro, então, é assim que funciona as coisas, tá bom? Está aí o método, galera, olha só, troquem as, faixas de rodas, né? Que fica muito bacana, tem a amarelinha, tem a vermelhinha, a verde, enfim, é isso aí, eu sei que muitos vão chiar, mas é o que está tendo no momento, ok? É, vai se inscrevendo, se você não é inscrito, ative o sininho das notificações, para vocês não perderem, nenhum conteúdo, do canal, e se você quiser, uma conta super upada, com trajes, carros modedes, muita grana, então, é, o link do WhatsApp, está na descrição, do vídeo, espero que tenham gostado, like no vídeo, é a única coisa, que o papai aqui, caverna, pede para vocês, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver, alguma novidade, ou não, o canal, Capitão Caverna, sempre estará trazendo, para vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada, valeu demais, tamo junto, e até a próxima,